A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus, como com a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 41 e versículo de número 37, que diz assim. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, — Acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? — Depois disse Faraó a José, — Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, — Vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito? Então tirou o Faraó o seu anel de cinete da mão, e o pôs na mão de José, e fez-lo vestir roupa de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que havia chegado um tempo de honra na vida de José. Após tantos sofrimentos, após tantas dificuldades, aleluia, após tantas coisas ruins, um dia novo raiou para José. Eu quero te dizer uma coisa. Você pode ter passado por muitas dificuldades na sua vida. Muitas portas nesse processo podem ter se fechado para a sua vida. Você pode ter visto muitas coisas acontecer diante dos teus olhos. Coisas muitas vezes que são contrárias e acabaram até mesmo apalando a sua fé. Coisas que você não compreendeu. Porém, Deus me trouxe aqui para te dizer que ele sempre esteve no controle de tudo, e que está raiando um novo dia para a sua vida sim. Como chegou um tempo novo para José? Como chegou um momento novo para que ele pudesse ter a sua vida transformada? Para que ele pudesse receber a honra de Deus para a vida dele? Está chegando também esse tempo na sua vida. Houve um processo muito doloroso na vida de José. Nós sabemos que os seus irmãos o queriam matar porque ele havia tido sonhos, aleluia, sonhos esses que Deus colocou no coração de José. A Bíblia diz que os irmãos de José já o odiavam antes do sonho. Depois dos sonhos que Deus deu para José, José relatou para os seus irmãos. E eles passaram a odiá-lo ainda mais. Odiar ele a ponto de querer matá-lo. A ponto de já não chamar mais José pelo nome. Chamar José de sonhador. Pois é, eles começaram a tirar a chacota. Eles começaram a se levantar contra José. Tem pessoas aqui que estão entendendo. Quando você resolveu viver os propósitos de Deus. Quando você resolveu obedecer as ordens do Senhor. Inimigos começaram a brotar contra você. Inimigos começaram a se levantar. Pessoas que você nunca imaginou que se levantaria contra a sua vida. Começaram a se levantar contra a sua história, não é verdade? Mas o meu Deus me trouxe aqui para te falar que esse tempo de humilhação, de perseguição. Esse tempo de porta fechada está findando na sua vida. Declare comigo Deus. Já decretou um novo tempo para a minha vida e ele está chegando. Deus já decretou um novo tempo para a minha vida e ele está chegando. A Bíblia nos diz, aleluia, que após ser vendido pelos seus irmãos. Para que ele fosse escravo na terra do Egito. Você vai observar que antes disso acontecer, o intuito dos irmãos era matar. Porém, Deus estava com José para dar o livramento. Eu não sei o que o inimigo armou. O que ele arquitetou, planejou contra você. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Deus está contigo para te dar o livramento. Assim como os irmãos de José não conseguiram matar José. Não conseguiram tocar nos sonhos de José. Pessoas não conseguirão te tocar. Pegue isso porque é profético. Pessoas não conseguirão tocar na sua vida. Sabe por quê? Porque o Deus que livrou a José está aqui neste lugar. Porque o nosso Deus, ele guarda aquilo que é propósito dele e você. Assim como José era um propósito de Deus na terra. Você é um propósito de Deus na terra. Deus está com você. Deus está com a sua família. Deus está com a sua casa. Rabá, sudecanta, rabáia. E o Senhor diz assim, eu já liberei o livramento. Assim como eu livrei José da morte. Eu estou livrando a você também. Eu estou livrando aos teus também. Eu estou livrando pessoas que você tem colocado em oração. Pessoas que você ama e que verdadeiramente você não suportaria se fossem tocadas. Se viessem a perecer. Por isso você apresenta elas em oração. Deus sabia, aleluia, o quanto Jacó sofreria se verdadeiramente também José morresse. Porque Jacó pensou que José morreu. E Jacó sofreu muito. Mas José estava vivo e Deus conservou Jacó em vida para ver José. E Deus está dizendo, eu dou livramento a pessoas por amor de ti, Jacó. Eu dou livramento a pessoas por causa de propósitos que eu tenho com a tua casa e com a tua família. Deus tinha um propósito na casa de Jacó e Deus havia escolhido José para aquele propósito. E ninguém conseguiria parar. Deus disse para você, ninguém vai conseguir parar os projetos que eu tenho com você. Ninguém vai conseguir parar aquilo que eu tenho com a sua casa, com os seus filhos, com a sua família. Porque eu sou o Senhor que te livra, que te guarda e que protege os teus. A palavra do Senhor nos diz que José foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, a mulher de Potifar se levanta contra a vida de José, irmãos. Ela queria se deitar com ele, José disse que não. E aquilo ali trouxe fúria para aquela mulher. Fúria a ponto dela levantar uma terrível calúnia contra a vida dele. E pessoas aqui estão entendendo, você está dizendo não aos desejos da carne. Você está dizendo não para os pratos que o inimigo está colocando diante de você e está trazendo fúria, né? O inimigo está ficando furioso com a mulher de Potifar, ficou furiosa com José. O inimigo está ficando furioso com você porque você está dizendo que não. Porque você não está aceitando os manjares do inimigo. Pois é, não tenha medo da fúria. Creia que quem te guarda não dorme o Deus que estava com José. Não deixou ninguém tocar na vida dele, ele foi realmente para uma prisão. Ele foi realmente para um calabouço. Mas a Bíblia nos deixa bem claro que isso era um propósito de Deus. Lendo a palavra você vai observar que lá teve um encontro entre José e o copeiro. O copeiro esse que falou para Faraó sobre José. O copeiro esse que foi uma ponte para que José entrasse no palácio. Então todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados segundo o seu propósito. Declare comigo, tudo o que está acontecendo na minha vida está cooperando para o meu bem. Tudo o que está acontecendo na minha vida está cooperando para o meu bem. Tudo o que estava acontecendo, aleluia, na vida de José estava debaixo do controle de Deus. Tudo o que estava acontecendo na história de José estava debaixo do controle de Deus. Assim é na sua vida. Deus está no controle de tudo. Você pode até pensar, meu Deus do céu. Parece que cada dia que passa as coisas pioram. E Deus está dizendo, eu estou levando você para o lugar certo. Eu estou levando você para o cumprimento do propósito. José não sabia. Mas depois daquele calabouço, depois daquela prisão, José seria levado, aleluia, para uma grande honra. José iria entrar dentro, aleluia, do palácio e seria honrado. Você não tem noção. Mas você já está na última etapa. Isso é mistério, aleluia, da tua prova. Você já está na última etapa, aleluia, dessa prova aí. Você já está próximo, aleluia. Você já está próxima de obter uma grande vitória porque Deus olhou para você e disse, Se chega, basta de luta na vida da minha filha, o tempo de eu honrar ela chegou. O tempo de eu honrar ele chegou, irmãos. Chegou o tempo em que Faraó teve sonhos que ninguém pôde interpretar. E a Bíblia diz que José, ele vai, ele foi lembrado. Aleluia. Foi mencionado ali dentro do palácio pelo copeiro que ele havia, assim, havia interpretado o sonho do copeiro. Dois anos depois, o copeiro se lembra dele porque Deus faz pessoas lembrarem de você para te honrar. E a Bíblia diz que José foi para onde? Para lá, para o palácio. Chegando lá, ele interpreta o sonho de Faraó. E Faraó diz para ele o que eu acabei de ler para vocês. No versículo de número 37 em diante, ele diz assim, Não tem ninguém mais ajuizado e sábio como tu porque Deus estava com José, irmãos. Deus estava na vida de José e havia chegado o tempo de Deus honrar José porque Faraó só foi um instrumento para levantar José como governador. Mas quem designou aquele tempo para a vida de José foi Deus, é claro, comigo. Deus vai usar pessoas para serem canal de bênção para a minha vida, mas a honra e a glória é de Deus. Deus vai usar pessoas para serem canal de bênção na minha vida, mas a honra e a glória é de Deus. Irmãos, Faraó só estava sendo um instrumento, mas isso que estava acontecendo agora, Faraó não sabia, mas já havia sido revelado para José quando ele tinha 17 anos de idade, porque quem anda com Deus é assim. Deus revelou oculto, profundo e escondido, o que para todo mundo é novidade, para você já é revelado há muito tempo, por abasto e decanta. Faraó, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que revela antes que aconteça. Para que quando acontecer, creias que ele é, creias que ele fala, aleluia, creias que ele revela, que ele mostra antes que aconteça, esse é o Deus que nós servimos, o Todo-Poderoso. Então José não sabia que aquilo ali ia acontecer, ele não sabia o dia nem a hora, mas ele sabia que já estava determinado pelos céus para que ele fosse governador. Isso aconteceu, José, aleluia, sentou entre os príncipes. José teve autoridade na terra do Egito, assim como Deus havia revelado para você o que Deus disse para você, aquilo que eu revelei para você, minha filha, aquilo que eu revelei para a sua história, meu filho, vai acontecer. Vai ser na sua vida mesmo, aleluia, vai ser na sua casa mesmo, porque Deus não errou o endereço, talvez as lutas estão tão grandes que você pensa, será que Deus não errou o endereço? Pois é, na vida de José também as lutas foram grandes, até o cumprimento da palavra, até o cumprimento da promessa, mas Deus cumpriu cada palavra na vida dele, declare comigo, assim como José viveu promessas, eu também vou viver. Assim como José viveu promessas, eu também vou viver. Quem olhava para José pensava até que ele ia morrer durante aquele processo. Quem olhava para José pensava até que ele ia morrer durante aquele propósito, mas Deus estava com José. E Deus está dizendo para você, eu estou contigo. Eu estou contigo para te dar o livramento, eu estou contigo, aleluia, para assim livrar você de todo e qualquer astuto acilado do inimigo, de toda e qualquer ferramenta, de toda e qualquer arma preparada ou até mesmo forjada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Deus estava com José para o livrar até o cumprimento da promessa. Deus estava com José para o livrar até o cumprimento da palavra, até o cumprimento daquilo que Deus havia designado para a vida dele. Deus está dizendo para você, eu estou com você para te dar o livramento. Eu estou com você até o tempo do cumprimento da promessa, eu vou te guardar. Não tenha medo de cara feia, não tenha medo de pessoas que estão se levantando com ira contra a sua vida, porque maior é aquele que te fez a promessa. Quem havia feito a promessa para José não foi Jacó. Quem havia feito a promessa para José, aleluia, não foi. Ninguém na face dessa terra foi o próprio Deus, então ninguém tocaria no projeto de Deus, porque Deus havia realmente selecionado José para aquele momento. Deus havia selecionado José para ser um governador e tudo aquilo era preparação. Pense nisso, tudo o que você está passando é uma preparação para o cumprimento de uma promessa de Deus na sua vida. Tudo aquilo que você está passando é uma preparação para o cumprimento da palavra de Deus na sua história, porque Deus é fiel. Porque Deus jamais vai deixar você sem resposta. Deus vai assim começar a mudar o seu cenário como ele mudou de José. Chegou um momento em que José dormiu na prisão e acordou no palácio. E existem pessoas, aleluia, que estão hoje na prisão, mas daqui a pouco a sua vida vai mudar. Porque foi no de repente que Faraó mandou chamar José, José não estava esperando, a Bíblia não relata que José já estava aguardando, não. Foi um dia comum, aleluia, que Faraó mandou chamar José. E Deus está dizendo para você, em um dia comum a sua história vai mudar. Em um dia comum a sua vida vai mudar e eu vou fazer com que cada propósito, com que cada palavra venha a se cumprir na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra? Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando. Está chegando um tempo determinado por Deus, para que Ele mude a sua vida e transforme toda a sua história. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer por tudo. Pai, obrigada Senhor. Obrigada Pai por esta palavra, obrigada meu Deus, porque a gente às vezes não entende o processo. Mas tu és um Deus, meu Pai, que traz a resposta, tu és um Deus que mostra, que revela o oculto, o profundo e o escondido. E o Senhor diz, todo o processo foi necessário. Tudo o que você passou, tudo o que você enfrentou, tudo o que você viveu, era preciso, aleluia, para que você pudesse assim, viver milagre. Para que você estivesse apto, para que você estivesse apta para viver aquilo que eu já selecionei para a sua vida. Porque eu selecionei tempos de paz, eu selecionei tempos de refrigério, eu selecionei tempos de responsabilidade, tempo de honra. E para isso você precisava ter estrutura, e para isso você precisava estar preparado. Deus te preparou todo este tempo. Você não entendeu quando as portas se fecharam, você não entendeu quando as dificuldades chegaram, você não entendeu quando as lutas bateram na sua porta. Porém, Deus disse para você, eu sempre estive no controle, eu sempre estive, no total controle da situação que você está enfrentando. Por isso, eu digo para você, aleluia, que um tempo novo está chegando. Eu jamais vou deixar você perecer neste processo, você guardou a sua fidelidade. Por isso, Deus está te guardando nos dias maus, para que você possa viver milagre. José foi guardado por Deus, porque grande era o propósito de Deus para comê-lo, assim como você é guardado. Assim como você é guardada por Deus, Deus te dá o livramento. Deus está livrando você de todo o mal e dizendo para você, o cumprimento está chegando. O cumprimento de cada palavra, de cada promessa. O cumprimento daquilo que Deus já designou para a sua vida. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, porque assim como José viveu promessas, as pessoas que estão me ouvindo agora vão viver as promessas do Senhor. Vai chegar o tempo, Pai amado, está chegando, em que ele e ela terá a vida mudada para a glória do teu nome, Senhor. Porque o Senhor permite a prova, mas também o Senhor aprova e honra. Chegou o dia, Pai amado, na vida de José da honra. Chegou, Pai amado, um novo amanhecer para a vida dele. Eu creio que o dia da honra está chegando para a vida do meu irmão e da minha irmã. E um novo amanhecer está chegando, apesar de muitos choros, apesar de muitas dificuldades. José viveu o novo extraordinário, porque eu tenho certeza que ele chorou, que ele se entristeceu ao passar por tudo que ele passou. Mas depois ele viu que valeu a pena. E pessoas aqui, vai ver que valeu a pena passar por tudo que passou. E vai ver que conseguiu vencer com o Senhor, Pai. Porque contigo nós somos mais do que vencedores. Vai curando o teu povo, vai libertando, restaurando, restituindo. Vai abrindo porta de emprego, fechando a sepultura e desfazendo todo o mal, Pai. Obrigada por esta palavra. Obrigada porque tu és um Deus, Pai amado, de perto. Um Deus que está conosco. Um Deus que nos livre, nos protege. Faz com que as palavras que o Senhor liberou para a nossa vida, venha encontrar cumprimento, assim como José. Viveu grandes planos, grandes projetos do Senhor na terra. Pessoas que estão me ouvindo agora viverão, porque o choro está cessando. Aleluia. A noite está ficando para trás. Está chegando um novo amanhecer. Está chegando o tempo de paz, refrigério, honra e alegria. Obrigada por esta palavra. Senhor, te peço, te agradeço em nome de Jesus Cristo. Creio que a nossa vitória já chegou. Amém. Creia que Deus já designou para a sua vida uma nova história, um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de honra, um tempo de cumprimento de palavra de Deus. Que Deus te abençoe. E se você crê, declare amém. Amém.